Bom dia amigos, continuando essas entrevistas com os prefeitos aqui na visita do secretário Silvio Torres, estamos com o prefeito Henrique da cidade de Barra do Turro. Prefeito, o que tem de projeto de casas de população? Tem alguma novidade, projeto a ser estudado ou projeto que começa na cidade? Primeiro, agradecer a atenção do secretário Silvio Torres, uma parceria que eu particularmente já venho com o secretário há bastante tempo, pela agricultura familiar. Iniciamos na região e em Barra do Turro, especialmente o programa Minha Casa Minha Vida, com o aporte de recurso da secretaria, através da Caixa Econômica Federal, já temos uma experiência no meu município, que era movimento social. Hoje eu sou prefeito e estou preenchendo junto à secretaria e já estive com o secretário Silvio Torres em São Paulo, já estive lá três vezes na secretaria para nós recuperar o projeto de habitação, que temos uma parte de recurso, estou solicitando a cumprimentação do recurso para implantar, ou seja, construir 70 unidades habitacionais para atender as pessoas que realmente não têm renda, as pessoas que estão em situação de risco. A princípio, o secretário me disse que vai apoiar, hoje eu vim aqui mais uma vez reforçar para nós ver se conseguimos tirar um calendário de assinatura de convênio e também estou pedindo um convênio para fazer, implantar na cidade, a regularização através do Cidade Legal. Então é uma expectativa muito grande que eu tenho de realizar esse convênio. E a terceira questão, o conveniar para o lote urbanizado, ou seja, nós queremos também urbanizar os lotes e, consequentemente, construir, levar a CDHU para lá, que Barra do Turvo, acho que é um município, se não é o único, mas é um dos únicos que não tem nenhuma casa do CDHU na Barra do Turvo. E eu quero iniciar e o Silvio Torres é uma pessoa que a gente estima muito, está preparado para isso, parabenizar o governo do estado por ter indicado o secretário Silvio Torres para ocupar essa pasta que é tão importante para a dignidade de todos os brasileiros, especialmente nosso município da região do Barra do Ribeiro. Então, gente, Barra do Turvo, com certeza, através do seu prefeito Henrique, eleito, trabalhando população do Barra do Turvo. Espere, teremos coisas boas para a sociedade. E, teremos coisas boas para a sociedade.